Atenção, 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 atenção Todos os brasileiros e pessoas da fenda do biquíni Olha só, amanhã, amanhã é feriado né? Já é feriado praticamente E amanhã no feriado, Bob Esponja estreia Nesta sexta, amanhã é feriado A partir das nove da manhã Feriadão SBT E depois da estreia, o desenho será exibido De segunda a sexta Neste mesmo horário No Bom Dia e Companhia Bob Esponja agora é aqui do SBT Isso eu gosto muito Sabe imitar o Bob Esponja? Patrick Não, Juliana, imita o Bob Esponja Eu não sei, eu não vou passar vergonha Vai, 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 você consegue? Vem cá, vem cá Tu parece o Sr. Sirigueijo Não liga pra ele Eu tenho problema de dicção Bob Esponja Isso é o pica-pau Sai, vamos logo com o assunto Que estranho Um cientista e uma designer É designer ou designer? Designer Um cientista e uma designer Criaram um vestido feito de cerveja Olha isso De cerveja, é feito de cerveja o vestido É isso aí Ah, Danilo, é bom que vem com colarinho já, né? Colarinho, é grave Cara, eu adorei essa, velho A mulher inteira de cerveja Você vê pro goleiro o Bruno matar esse verde cachorro E jogar pro Zeca pagodinho Pra tomar mata aí Esse vestido a mulher só usa quando morre Afinal, cerveja é boa gelada O humor é um pouquinho negro Mas eu gosto, cara Ah, então tá falando desse por causa da piada Ou por causa da dele? Não, por causa da piada Eu quero ver você depois Sai com a mulher o vestido de cerveja Você olha na etiqueta Tá escrito Se comer, não dirija Acho legal que a indústria da moda Ela sempre arruma outros seres Pra fazer as roupas, né? Agora é bactéria Antigamente era bolivianos Então é sempre muito triste Depois desse Olha, ou a plateia foi inteira de bolivianos É, eu fico com a segunda Olha, mas depois desse vestido O homem já pode fazer as três coisas Que ele mais gosta ao mesmo tempo Sabe, pode assistir o jogo Botar a mulher na cama com o vestido Comer a mulher E se der uma vontade de tomar uma cerveja Lambe o vestido Eu vi esse tema Aí eu li, eu li Aí eu vi Aí eu não achei graça nenhuma nele Aí você sempre fez piada Aí eu não consegui fazer nenhuma Aí eu fiquei sem graça Porque era meu trabalho, né? Isso quer dizer que eu sou incompetente No meu trabalho Não peço desculpa Eu não consegui Mas eu sou honesto Eu tenho mais um E tem mais um Eu tenho mais uma Eu tenho mais uma Eu tenho mais uma Eu tenho mais uma Mais uma última tentativa Não, não Que a gente é melhor assumir Posso falar? Você não ganha o salário deste programa Mas pelo menos está tentando Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Que bom que fizeram de cerveja Se fosse de cachaça O vestido ia ser transparente Só ia ter tamanho 51 Mulher que ia vestir Ia ficar fazendo caretas Aí ó Às vezes é melhor sumir o menos Foi 40%. Foi 40%. Vamos ficar com essa. Vamos acabar por aqui. Tchau, Carmona. Muito obrigado. Tô aqui. Eu tô no Belo Horizonte lá com o meu grupo Desculpa Qualquer Coisa. Acesse o site www.desculpacualquercoisa.com.br e sexta e sábado agora eu tô no Comedians, né? Que é o bar, coincidentemente, do Danilo. E você, Osmar? Eu tenho o meu site, osmarcambio.com canal do YouTube com vários vídeos. Também tem uma peça junto com o Murilo Couto no bar do Danilo toda quinta-feira aqui em São Paulo o Harry Johnson pra ver se lota. A peça é que o Murilo sempre faz força pra não ir. Vamos deixar claro, né? Vamos lembrar. Ele fala, pessoal, tem entrada hoje aí? Pra mim, não. Não dá pra levantar na última gravação. A gente tá quase me dando o nome da peça pra Murilo Couto pra ver se lota. Eu passo esse mês em Toledo, dia 11 e aqui em São Paulo, dia 12. Mais pra frente a gente divulga, então.